Oroxo Faço ela perder o controle Baby, hoje nó vai fuder Hoje a tropa avança, nada me alcança Tô com a argata de flor e par Neurose na minha mente A droga me deixa mais calma A fugir da realidade acende o baseado Afrodisico, ela quer dar pra bandido Hoje ele pôr no copo de vidro Hoje é sem amor, sem destino Foge comigo, minha preta afrodisico Pele dourada, flow, bandido Ela me acalma e gosta de bar Nosso quarto vira um bar Quando ela goza É tipo história champanhe Gostoso, não trouxe rosas Trouxe o melhor, escraque Afrodisico, ela quer dar pra bandido Quer tirar foto dentro da rita A nossa rotina é um mundo explícito Ouro maciço Igual faraó no antigo lixo Que para a cidade igual foraste Tentando lucrar sem deixar vestido Melhor com grana, eu ainda tô pelas esquinas Melhor com o tempo fechado, não mandou o clima Sabe que eu não tenho medo de viver a vida Estosa, sabo, é tudo que o nego precisa Ah, 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 ah Naquele vídeo, menos é mina Mas logo cabido Na frente do espirro Em toda de preto É bola pro seu preto Nosso quarto vira um bar Quando ela goza É tipo história champanhe Yeah, yeah, yeah Gostoso, não trouxe rosas Trouxe o melhor, escraque Yeah, yeah, yeah Vem pra minha casa com vontade de beber Ela desce e pica louca, doida pra fazer nenê Não entro, tira essa roupa Bota bala na boca Toma, tapa na boca E hoje eu te pego Quanto estouro champanhe na mesma intensidade Enquanto a madraca, quase eu juro é de verdade Essa malvada não cai Nesse meu lado Aula na cama A pão de zika Ela quer fuder com a minha vida Chama o quadro com as suas amigas Quer dar um golpe com essa bandida Quer fuder, me liga A pão de cima tem bebida Bebe licor, toma tequila Quer fuder com a tropa do Oroja FK Quer dar pra bandido porque nós faz rodar Faço ela perder o controle Bebe, hoje não vai fuder Hoje a tropa avança Nada me alcança Tô com a argata de flor e pá Brasil na minha veste A droga me deixa mais calma Pra fugir da realidade Acende o baseado Afrodisíaco Ela quer dar pra bandido Hoje eu nem pôr no copo de vidro Hoje é sem amor e sem destino Foz de comigo Minha preta afrodisca Pele dourada Afrodisíaco Pela minha cama e gostas de lá Ah, não sai aqui com o meu 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 meu, eu não sei o que eu posso fazer A gente sai o que eu posso fazer Tá aqui com o meu 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 meu, eu não sei o que eu posso fazer A gente sai o que eu posso fazer Vai pôr no copo de vidro florida, ela esquece de andar na pica, ela fez uma consome na boca, ela é da ilha da magia